O meu nome é Avelino, eu tive três filhos. O mais velho eu fui assassinado, vítima de homofobia. E isso me jogou na luta. Ele que era militante junto com a mãe dele, a mãe morreu dez meses antes dele. Quando o meu filho resolveu sair do armário, resolveu ele falar, eu sou e pronto. A gente já sabia. Porque a gente sempre sabe, às vezes faz de conta que não. E o que mais realmente me preocupava na época era porque eu já sabia o que ele ia sofrer fora de casa. Eu não me vejo hoje fora dessa militância porque eu acredito que é uma luta justa e é uma luta essencialmente sobre direitos humanos, que é o que eles lutavam. E de assumir, talvez, uma posição de levar um pouco de carinho a essa população LGBT e dizer a eles que eles não estão sozinhos. Talvez a maior violência que os LGBTs enfrentam comece dentro da família. A não aceitação dentro da família joga ele na rua sem qualquer preparo para enfrentar a vida e a violência que o espera lá fora. E a minha luta é essa, de conscientizar, principalmente, os pais, que é onde a gente encontra maior resistência na aceitação dos filhos LGBTs. Porque por onde eu passo eu sempre digo que eu tenho claro que o pai que não sai do armário, ele é corresponsável pela assinatura do atestado de óbito do filho. Meu filho morreu, mas a morte dele me trouxe milhões de filhos, que eu considero como se todos fossem meus. O que a sociedade cobraria é que eu estivesse num canto lamentando a morte da minha esposa e do meu filho. Eu celebro a vida que eles tiveram. Eu celebro o amor que eles me deram. Eu celebro a memória deles, porque eu acho que a única coisa digna que eu posso fazer por eles é celebrar essa memória e agradecer o privilégio de ter convivido com eles por esse tempo. Eu sou um privilegiado. E gostaria que todos os pais conseguissem fazer isso e entender que ter um filho LGBT não é triste. Pode ser a maior alegria do mundo. Obrigado. 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 Obrigado.